Vou conversar com o delegado regional, doutor Washington Filho. A partir de agora, doutor Washington, para fazer ocorrência de furto, o registro pode ser online. Qual o ganho com essa ferramenta? Primeiramente, a Polícia Civil desenvolveu essas ferramentas a fim de facilitar a comunicação de certas ocorrências com os órgãos policiais. No caso aqui, a Polícia Civil, desenvolvendo ferramentas e colocando essas à disposição da população. A mais nova funcionalidade dessa delegacia virtual que nós temos é a possibilidade que o cidadão tem de registrar ocorrências de furto sem autoria, sem necessidade de vir à delegacia para fazer. Assim, ele poderá acessar a delegacia virtual e, neste aplicativo, fazer o registro dessa ocorrência. Verificamos que alguns crimes, dados as suas especificidades, a Polícia Civil permite que essas ocorrências sejam registradas nessa plataforma online. Esse aplicativo, da delegacia virtual, foi lançado em abril de 2014 e agora em 2020, vai completar seis anos. Há a possibilidade de que os crimes de furto sem autoria, extravio de documentos, juntamente com acidente de trânsito sem vítimas, e o extravio de objetos pessoais, são os crimes que poderão ser registrados nessa delegacia virtual. O cidadão tem o prazo de até quantos dias para fazer o registro? Não, não há um prazo estabelecido para que ele faça esse registro. Então, somente que ele procure, por meio eletrônico, da internet, fazer o registro o quanto antes possível. Esse aplicativo já é conhecido há cinco anos, já funcionando em Minas Gerais. Ele já está em funcionamento há mais de cinco anos, agora em abril serão seis anos de funcionamento. E trouxe uma ferramenta que traz muita agilidade para o cidadão, evitando que ele faça aqueles deslocamentos desnecessários para comunicar, noticiar a prática de crimes que não necessariamente exigem a pronta intervenção estatal. E aí E aí